Temos que romper com esse atraso e preparar o Estado para sua completa digitalização e preparar para o 5G. E a Infovia é isso. A Infovia é uma rede e uma teia de fibra ótica, tão importante como uma rodovia, é o tráfico de dados, de informações. Por isso, Infovia. E nós vamos cobrir os 79 municípios com fibra ótica para poder atender o público e o privado. Então, nós vamos deixar de ter aquele atraso, aquela falta de acesso, num prazo relativamente curto.